Quando ela souber que eu não tô legal Que eu tô muito mal Que eu não tô dormindo Ela vai me procurar Só que eu vou manter minha decisão Dessa vez eu não vou escutar o coração Chega de sofrer vivendo nesse vai e vem Quando mais preciso de amor ela não tem Sei que vai chorar e implorar o meu perdão Mas não vou dar mole pra cair na tentação Ela tem o charme que não dá pra resistir Se eu bobear no papo e pele eu vou cair Ela sabe tudo de tocar na emoção Ela mexe com a minha pressão Ela não merece o amor que tem em mim Vou dar um castigo Ela tem que melhorar Eu tô decidido e não vou me entregar Eu me amo em primeiro lugar Ela tem charme que não dá pra resistir Se eu bobear no papo e pele eu vou cair Ela sabe tudo de tocar na emoção Ela mexe com a minha pressão Ela não merece o amor que tem em mim Vou dar um castigo Ela tem que melhorar Eu tô decidido e não vou me entregar Eu me amo em primeiro lugar Lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê Dessa vez eu não vou escutar o coração Chega de sofrer vivendo nesse vai e vem Quando mais preciso de amor ela não tem Sei que vai chorar e implorar o meu perdão Mas não vou dar mole pra cair na tentação Ela tem um charme que não dá pra resistir Se eu bobear no papo dela eu vou cair Ela sabe tudo de tocar na emoção Ela mexe com a minha pressão Ela não merece o amor que tem em mim Vou dar um castigo, ela tem que melhorar Eu tô decidido e não vou me entregar Eu me amo em primeiro lugar Quem sabe canta pra ficar bonito Vai, 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 é Ela sabe tudo de tocar na emoção Ela mexe com a minha pressão Ela não merece o amor que tem em mim Vou dar um castigo, ela tem que melhorar Eu tô decidido e não vou me entregar Eu me amo em primeiro lugar Arrepio geral Alegria Quando ela souber Muito obrigado pelo carinho de vocês Valeu!